Essa música é baseada em fatos reais Do dia que eu fui no encontro com a mãe do meu amigo E a coisa saiu um pouco fora de controle E a história começa mais ou menos assim Fui no fast food com a sua mãe que é a la cachorra E chegando lá eu dei pra ela o mac porra A maionese tava em falta e não dava pra pedir Mas ela tava com vontade e não ia desistir Perguntei o que que tinha e o atendente respondeu Aqui só tem ketchup, hahaha, se fudeu Passei o ketchup e a piranha não gostou Ela queria maionese, pois gostava do sabor Foi aí que eu tive a ideia, pensei em algo genial Levei o hambúrguer pro banheiro e tirei a porra do meu pau Fui no fast food com a sua mãe que é a la cachorra E chegando lá eu dei pra ela o mac porra A maionese tava em falta e não tinha o que fazer Então gostei do hambúrguer dela sem a velha perceber Fui no fast food com a sua mãe que é a la cachorra E chegando lá eu dei pra ela o mac porra A maionese tava em falta e não tinha o que fazer Então gostei do hambúrguer dela sem a velha perceber Mas pra minha surpresa algo estranho aconteceu Porque chegando em casa a velha faleceu Ela ficou doente e começou a passar mal Eu matei sua mãe com a porra do meu pau Liguei pra ambulância e em seguida ela chegou Me chamaram a polícia agora ferrou Como é que eu vou? Explica essa situação Porque eu matei a velha com hambúrguer gozadão E aí o delegado veio me perguntar O que aconteceu pra velha empacotar E eu dei uma de desentendido E disse que o hambúrguer tava vencido Mas um tempo depois saiu o resultado Que o Big Mac tava ejaculado E eu acabei indo pra prisão perpétua Porque eu matei a velha com meu esperma Fui no fast food com a sua mãe que ela cachorra E chegando lá eu dei pra ela um mac porra Maionese tava em falta e não tinha o que fazer Então gozei no hambúrguer dela sem a velha perceber Fui no fast food com a sua mãe que ela cachorra E chegando lá eu dei pra ela um mac porra Maionese tava em falta e não tinha o que fazer Então gozei no hambúrguer dela sem a velha perceber Dez anos depois eu tava fora da prisão Recomeçando minha vida como um belo cidadão Fui no fast food atrás de um emprego Pois eles precisavam de um cozinheiro Consegui uma vaga de chefe aprendiz E aí eu servi um Mac Gozo feliz